Já comprei o passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor Ela mora na província de Santa Fé E o rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou pra Argentina Já não perdo pra viver que dá-me um dia sem sentir Do calor De pensar em meu robô Por devolver-me suspeitos Deliciosos Eu não fico nem um minuto mais Nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar Ela mora na província de Santa Fé E o rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou pra Argentina Já não perdo pra viver que dá-me um dia sem sentir Do calor De pensar em meu robô Eu vou poder envolver-me suspeitos Deliciosos Eu não fico nem um minuto mais nesse país Vou buscar alguém 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 pra me fazer feliz Alguém pra me fazer feliz Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar Tô indo te buscar